Música Não devia ter nascido Estava escrito que há 23 anos No ano do cavalo de fogo Uma divindade renasceria No corpo de um homem mortal Um salvador Destinado a unir o nosso povo E levar-nos à terra prometida Afinal Nascia Enquanto a minha mãe morria E o meu povo chorou Chamaram-me portanto de maldição Talvez com razão O meu clan Acredita que esta espada Foi forjada no céu Para uma divindade Nenhum mortal pode empunhá-la Em batalha sem que o seu poder Trena a sua vida O dever do clan É proteger a arma sagrada Mesmo nos nossos momentos mais negros A espada nunca deveria ser usada Mas eu impunei A heavenly sword Saborei a graça E a fúria Dos meus golpes Nunca esquecendo O que estava a oferecer Para ter esse poder Nesse dia Fiz a minha escolha fatal O pacto está a chegar ao fim E agora tem que pagar o preço Nunca foi pessoa de rezar Os deuses Raramente ouvem Já houve uma altura Em que desejei a morte Mas agora Caminharia no inferno Pela oportunidade De mudar tudo isto Não! Não! Espera! Pássaro Ou minhocas É saboroso Os outros? Pai? Onde estão eles? Foram Mortos? Mortos não Foram Foram onde? O mestre Shen Disse para eu me esconder E cumpriste? Sim Não Mais ou menos Por favor Kai Tens que me contar O que aconteceu Aborreci-me Subi a uma árvore Vi aqueles soldados Outra vez E? Tinha um mestre Shen E alguns dos outros E viste para onde eles os levavam? Fala galerinha do youtuber Estamos de novo aqui pessoal Com mais uma gameplay Dessa vez sobre mais um game Que eu tenho aqui na prateleira Já desde 1900 Dom Pedro E não fiz né O vídeo dele Daí eu basculhando ali Achei ele Pá Tá aqui ó Tá aqui o joguinho Que eu vou fazer vídeo O nome deste game pessoal É Heavenly Sword Né Ele é um exclusivo Do Playstation 3 A história do game pessoal Na minha opinião É o ponto mais forte do game Os gráficos dele São bons Porém não é aquilo Que te impressiona Né É o que vocês estão vendo Aí agora Esses aí já Os gráficos do game Do jogo Né Em tempo real Mas o que me chamou A atenção nesse game pessoal Foi a história A história dele é bem Bem criativa assim Olha Os gráficos dele pessoal Eles são bacanas Olha só Olha o cenário Ele é muito show O cenário dele O ponto forte do game Também é esse Os cenários Aqui diz ó Um comando Aperta X Vamos lá então Ups Aperta O que foi aquilo Corta a escorda Quick time events Ai Errei Ah acertei Beleza Ela é baseada Pessoal O estilo de jogo É baseado No God of War Totalmente Imagina um God of War Oriental Ao invés de grego É Esse game aqui A personagem É a Nariko Essa que eu estou jogando aqui Cabelos vermelhos E ela está empunhando Uma espada Como vocês podem ver Ali Que são duas blades Também O porém O diferencial Deste game Ai cara Isso é nojento Peraí Vamos Vamos Mostra para eles Quem é que manda Barraco O diferencial Pessoal Peraí Deixa eu terminar Com essas cabeças Que senão Eu não vou conseguir falar Mata Levanta 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 Vamos puxar as correntes Aqui ó Esse aqui que é o canal Segura L1 Ela puxa as correntes Assim Fica girando As laminas E como eu falei Pessoal Ela é baseada No God of War Porém É difícil né Tirar o trono Do God of War A história do game É muito interessante Muito mesmo Rezava a lenda Que o planeta O planeta Tava um caos Olha aí ó O planeta Tava um caos Então teve que vir Um guerreiro Mítico Dos céus E esse guerreiro Empunhava uma espada Então ele pegou E botou a ordem Na maloca Botou a ordem No mundo Ó levantou E E ele botou a ordem Ó Apertei o triângulo Bem na hora Ela fez isso aqui Na hora que ele me atacou Ela bloqueia Automático Não precisa você apertar Nenhuma defesa Pra ela bloquear Olha aí Daí ele botou a ordem Na maloca Né E E E depois voltou Pro O que que tem aqui X E voltou pro Pro céu Porém ele deixou a espada E a espada É totalmente poderosa Vamos cortar aqui E é essa que eu tô Essa espada Que eu estou empunhando Aqui Então ele voltou Né Voltou pro Pro céu Daí deixou a espada E foi formado um clã Pra proteger essa espada Apertar X Aquele gelinho E o clã Quem formou Foi o pai dela O pai da Nariko E rezava a profecia Que tava pra nascer Um Um garoto Né Um guri Pra Pra poder Empunhar essa espada Pra Dar continuidade Ao que esse guerreiro Mítico fez Né Porém não nasceu Nenhum guri Nasceu ela E o pessoal Começou a repudiar ela Porque tava esperando Um guri Porque era a salvação Né E começaram a repudiar ela E E Começaram a botar Asculpa nela Né Porque Daí começaram a perseguir O povo dela Justamente por causa da espada E quem persegue É os exércitos Né Do Bohan Que por sinal É um dos vilões Mais carismáticos Cara Que tem no game Nos games Aliás Eu nunca vi um vilão Tão carismático Que nem ele Pra ser bem sincero Com vocês Olha aí As habilidades Pro lado mulher Vou ter que chamar Nas correntes de novo Daí Esse Bohan Começou a perseguir O povo dela Começou a massacrar A perseguir Porque ele queria a espada A espada Tinha um poder mítico E ele queria empunhar elas Porém Existe Existe Como diz a lenda Que quem empunhar a espada Se condena automaticamente A morte Vai morrer Se empunhar a espada Morreu Entendeu Morreu Morreu Tá vindo mais um monte De negro Perto da X Ela gruda os objetos E toca neles Então Num ato desesperado Pra salvar o pai dela Que por sinal Foi sequestrado Pelo Bohan Ela empunha a espada Daí já era né meu Ela se condena a morte Agora se ela morre ou não Vocês vão ter que jogar o jogo Porque ó O jogo é uma surpresa Cacilda Sai daqui E a história dele é bem bacana Claro Eu dei um resumão Que existe muito mais detalhes Nessa história aí pessoal Eu tive que fazer um resumão Do que eu lembrava Porque faz tempo que eu zerei ele Mas basicamente é isso Ah Cara chato Ó Esses aqui são xarope O inimigo com a aura vermelha Utilizaram um ataque Não bloqueável Ah Esses ataques não se bloqueiam Ela não consegue bloquear Então utiliza o Manipulo direito Que quer dizer O analógico direito Para esquivar E aí se ataque Outro detalhe legal Nesse jogo Que ele tem em português De Portugal É E quando vem Com essa opção Normalmente eu ponho Porque o meu inglês Ele não é Tão canal assim Né cara Meu bem é que arrança Olha aí Olha aí Olha aqui Malandro Toma rapá Ai Esses caras de escudo São chato Humildo Se eu apertar R1 Não tem defesa Para eles Ela junta as duas laminas E forma uma espada Só Já era E aí Não sobrou ninguém A física do game É bacana É bem chamativa Tu praticamente Quebra tudo Que tá no cenário Ó Deixa eu ver Deixa eu quebrar Essa mesa aqui Ó Quebra tudo Véio E vamos seguir em frente Aqui O cenário dele É muito bonito Cara Muito bonito mesmo Esse lance de botar A natureza Assim Eu acho tri Cara Deixa eu ver aqui Hum Botar natureza Nos games Assim É muito show Essas trancadinhas Que deu agora É normal Opa Arsenal Aqui a gente vai usar O sensor do controle Tá E eu sou bem Pá Acertei Ó T Eu sou podre Nesse sensor Vamos se esconder Mulher Se não Deixa eu pegar Aê Ah Cara Vai pegar aí Vai pegar Bem certinho Vai até ter Que eu tô dando Sorte No negócio Aqui Meu Normalmente Eu sou uma Pereba Será que pegou Me acertaram Tá Bem certinho Ali 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 Ah Errei Vamos pra cima Vamos pra cima Porque o bicho Tá pegando Aqui Cacilda Ó O louco Deu uma Quicada O louco Deu uma Quicada Muito louco Ali Ó São nojentos São bem Nojentos Galerinha Pra vocês Terem um Contra-ataque Bacana No game A hora Que ela Ela defende Automático Né Ela vai Defender Automático Daí Quando ela Defender Automático Que o cara Bater Nela Assim Ó Com a lâmina Defender Vocês apertam O triângulo Que ela Contra-ataca Automaticamente Quebrando Algum membro Do corpo Do cabeça Que é Bem doloroso Essa parte É chatinha Deixa eu ver Aqui É Essa parte Aqui é Meio chatinha Vamos subir Aqui Vamos ver O que procede Aqui Eu tenho Que pegar E fazer Uma Uma tabelinha Pra bater Lá naquele Escudo Que tá Brilhando Lá Então Vou ter Que bater Naquela Estatueta Que tá Ali Aquela Estatueta Laranja Ali Ah Cara É bem Charopim Isso aqui Pra poder Bater Lá Ó Quase Tá aí Tá aí Peraí Vamos tentar Aqui É Charop O negócio Ah Ah Malandro A gente Usa o sensor Pessoal Do controle Do play 3 Pra poder Manipular Ali o objeto E se eu não me engano Agora a gente vai lutar Com um vilão Vamos ver aqui Não me lembro direito Mas eu acho que é Acho que eu tenho que ir pra frente Olha ali Raposa voadora O nome do querido Né meu Lutas com o estilo Eu adoro Estilo Talvez estejas aqui A procura Do teu pai Acho Que vais ter algo Marinho Nada Encontrar Todos os pecados Muito louco Primeiro manda os capanga Pra me pegar Grande bosque Isso Olha aí Não mexe Cara Não mexe Com a japinha Com a japinha Tenebrosa Galerinha Se você estiver ouvindo A voz de uma criança Que minha sobrinha Acordou agora E ela gosta de ver Eu jogando o game Olha aí Olha aí Aqui com esses caras Esses grandão Tem que ser só Juntando as lâminas Que no caso Aperta R1 Como eu já falei pra vocês Tem um sistema também Que quando o cara Ó Aí ó Sacode o controle Que ela faz aquilo ali Não nojento Esses caras de escudo São muito chatos Cara Eles Só chamando mesmo Nas duas lâminas Olha aí Voluntário Voluntário Não quer ser o próximo Não quer ser o próximo Olha o que eu disse Seca Voluntário Vai Mas é que eu falei Que nem o vilão O bandidão mesmo Não tem carisma maior Do que aquele personagem Ah cara, esses caras de escudo aqui Que nojo esses caras Sai pra lá Beleza Quer defender muito rapaz É isso aí que dá Lá no canto pessoal Superior esquerdo Ele está Tem umas bolinhas Dentro do círculo ali Que é aquele vermelho Que o vermelho é o meu life Quando uma das bolinhas estiver acesa Dourada Você pode Como é que é Fazer movimentos especiais Que no caso é aquele agarrão que eu fiz com ela ali Ela pegou o pescoço do cara Cara, eu vou acabar morrendo aqui Deixa atrás de vida Ali tem vida Já era Ó Daqui a pouco Daqui a pouco coisa ali Eu vou mostrar pra vocês como é que faz Daqui a pouco coisa é muito bom né Uns palavrórios assim muito louco Daqui a pouco desbloqueio ali Eu faço pra vocês Sai Cara Curou Não é que o louco caiu Lá ó Ih, soltou a franga Vamos ver então Vamos ver se tu é o cara Rapaz Vamos chamar as duas lâminas Sai daí Sai daí Ele é bem chatinho Cara Que ele só defende Olha que é malandro Que que time eventos pessoal Agora é chatinho Pulado Acho que eu não apertei o botão direito Tinha que apertar Ficar apertando X bem rapidinho Eu não apertei Ah, não adianta Ah, tá Vamos trancar ele no cantinho de novo aqui Olha aí Vamos de novo Tentar de novo É É chatinho, pessoal É chatinho porque os comandos Aparentemente são mais rápidos Ó Ó Ó É, é, é É muito rápido que aparece Depois que a gente acerta já era Só porque eu quero terminar de uma vez o vídeo Esse cara fica só defendendo Aí, ó Já era De novo Terceira tentativa Acho que agora foi E é isso aí Galerinha Vou ficando por aqui Né Eu sei que eu não falei muito nesse vídeo aqui Mas é porque mais eu queria mostrar o jogo também Ah Eu pretendo postar esse vídeo no blog, pessoal Porque eu não fiz análise dela ainda, né Da Heavillian Sword Então eu vou postar lá Fazer um postzinho legal pra vocês Boto maiores informações Maiores informações lá Minha língua tá travando Como sempre Né E se gostaram Não deixem de dar aquele joinha Favoritem aí Se quiserem Né Se quiserem, né O vídeo tem que tá legal Pra vocês favoritarem Eu sei disso E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos aí Fiquem com Deus Fui Fui ao Yanarico aqui, ó Fui 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 Tchau, tchau.